E daí que eu tô em Tarifa, a cidade de praia mais ao sul da Espanha e que é bem famosa pela prática de esportes radicais, principalmente o kitesurf. Então vamos lá começar esse dia, indo para um dos meus ambientes favoritos, que é a praia, logo ali. Partiu! E cheguei agora à praia principal de Tarifa, que é essa daqui. E como é que funciona? Bem pra ali eu já vi que fica a galera que é mais amadora, que tá aprendendo a kitesurf e tal. Aqui atrás é a cidade e pra lá, onde tem essa ilha aqui, que tem uma fortaleza, é onde fica a galera mais profissional. O pessoal do rosto tava dizendo que ontem tinha um cara chamado Robin Nash, que aparentemente é uma lenda viva, e ele tava ali com o pessoal. Então vamos lá onde estão os profissionais, ver o pessoal fazendo o kitesurf, fazer as imagens e tal, e aproveitar esse dia com esse solzão maravilhoso. Então partiu! Porém, antes disso vamos fazer o famoso teste da água, ver se essa água está ou fria ou gelada. Vamos lá! Mas pra umas duas horas da tarde eu diria que ela tá bem gelada. Uma nice, uma boa! Uma nice, uma boa! E Tarifa é considerada o melhor lugar da Europa toda pra se fazer kitesurf, porque tem muito vento sempre, então mó galera, tanto nacional quanto internacional, vai fazer esse kitesurf por aqui. E depois de ficar vendo isso daqui, a galera fazendo, todo mundo lá no hostel falando sobre isso, tô doido pra fazer kitesurf também, só que aqui é muito caro, em euro, né? Eu tava falando com o francês lá do hostel, e ele falou que tá pagando 25 euros por hora pra fazer ele e mais algumas pessoas, né? E 25 euros dá 125 reais por hora. Se você quiser um instrutor particular, daí sai bem mais caro, sai 50 euros por hora, 50 euros a 250 reais, muito caro. E tudo bem que Tarifa é o melhor lugar da Europa pra se fazer kitesurf, mas sabe qual o melhor lugar do mundo? São as praias e vilarejos que ficam logo ao lado de Fortaleza. E daqui exatamente um mês eu volto pra Fortaleza e volto com o compromisso tanto de aprender kitesurf quanto de aprender a surfar. Em novembro eu volto pra Europa, mais especificamente pra Portugal, e daí eu vou passar uma temporada por lá e ficar viajando também. E é isso daí, vamos aproveitar o dia que tá bonitão. Bora lá! Música Rapidinho, andando ali na praia, cheguei à cidade. Bem aqui tem um castelo, uma fortaleza, sei lá, antigona. E daí que vamos lá entrar na cidadezinha pra dar uma olhada. Música E dá pra ver que a cidade é toda branquinha, tipo os pueblos blancos, que eu visitei mais na parte montanhosa da Espanha. E daí que as paredes aqui, elas são todas brancas porque a galera cobriu de cal pra que no verão, com esse solzão aqui, não fique tão quente lá dentro, né? Fique mais fresquinho. Mas beleza, chega na parte medieval aqui da cidade, vamos lá voltar pra praia, que é mais o meu foco hoje, com certeza. De volta à praia, rapidinho. Então, vamos lá dar uma olhada na galera do kitesurf, tô animado com essa parada de kitesurf, e daí pegar o pôr do sol que é incrível e ele é ali no mar. Então, fora lá! Música Música Fim do dia chegando, então vamos lá acabar esse dia de praia com um belo pôr do sol aqui de tarifa. 9h20 da noite, já perto do fim do dia, nenhum kite mais na praia, e daí que vamos aproveitar e ver esse pôr do sol em tarifa. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o joinha, compartilha com aquela galera do kitesurf que você conhece, ou que tá vindo pra Espanha também. E daí que a gente se vê no próximo vídeo, ainda aqui na Europa. Vamos lá! Pôr do sol, show! Pôr do sol! Pôr do sol!